Você conhece que a melhor praia do mundo é na nossa ilha brasileira? É Sancho Bay, em Fernando de Noronha. A única forma para a praia escondida é uma letra escuridora. Mas a praia é secundada e maravilhosa, e nós vimos essa pequena criação. É melhor ir mais rápido para ver as grandes crowds. Definitivamente vale o seu lugar na sua lista.